As viagens de Marco Polo. Livro terceiro. O arquipélago do Japão, a Índia e as ilhas orientais. E a Índia e o caminho para Cipango. Os chineses, quer dizer, os habitantes das províncias de Mangié. Outras que Marco Polo tinha visitado ultimamente, possuíam barcos. Relativamente pequenos com um somastro e uma só vela. Eram barcos, apropriados para navegar pelos rios e lagos da região. Marco Polo dispunha-se a embarcar para as Índias. Estas não, eram as províncias da Índia atual, mas sim as ilhas chamadas Índias Orientais, a principal das quais era Cipango, quer dizer, o Japão. Os barcos em que ia navegar eram maiores e de mais tonelagem. Marco Polo descreve a sua estrutura com grande pormenor. Eram de madeira de aberto e, portanto, fortes. Marco Polo. Lembrou-se daqueles que tinha visto no estreito de Hormuz, cuja madeira se partia quando se introduzia um prego. Debaixo da ponte, estes barcos tinham sessenta cabinas ou camarotes, que eram alugados, pelos comerciantes, os quais navegavam assim com toda a comodidade. Alguns barcos tinham quatro mastros com as velas correspondentes. Os que navegavam pelos rios tinham duas, que podiam baixar-se quando passavam por debaixo das pontes. A despensa, ou barriga do barco, era enorme, com doze ou mais divisões estanques, quer dizer, não permitindo que a água passasse, de uma para a outra. Isto é para acautelar um choque contra um baixo ou numa rocha. Perguntou Marco Polo ao capitão do barco. Pior, senhor, contra as baleias. Baleias nestes mares? Sim. Quando o barco navega, o leme produz uma espuma branca e não tarda em segui-la a alguma baleia, que é um peixe muito grande e forte. Então, dá um golpe contra o barco com tanta força que, consegue partir as tábuas e muda-se um compartimento. Se a despensa não estivesse dividida em vários compartimentos estanques, o navio afundar-se-ia. Assim conseguimos defender a mercadoria. Marco Polo, sem querer negar a existência das baleias, pensou, que a explicação era muito razoável, mas por que motivo não? Continuava a baleia dando pancadas no barco até o afundar? Observando a construção de um deles, notou que todos eles tinham dupla folha de madeira nos seus costados para melhor-os defender contra os acidentes. Calafetavam-nos com estopa e uma substância formada de cânhamo e cal misturados, a qual se juntava um azeite produzido por certa árvore, e isto era preferível ao pesquise. Utilizava-se no Mediterrâneo. Nos portos, o movimento de marinheiros era considerável. Havia barcos que levavam até trezentos homens para manobra, carga, e descarga. É necessário pensar que alguns embarcavam seis mil sacos de mercadoria. Como era frequente haver calma, quer dizer, falta de vento que insuflasse as velas, os barcos costumavam levar filas de remos, cada uma das quais necessitava pelo menos de quatro homens para os mover. Apesar de tudo, os barcos eram tão grandes que isto não bastava e tinha que usar umas embarcações mais pequenas capazes de levar cinquenta ou setenta marinheiros, que rebocavam o navio maior. Ao voltar da longa viagem, os barcos necessitavam de uma reparação e costumava-se fazê-la colocando uma capa feita de tábuas, quer dizer, uma linha de pranchas novas, calafetando-o todo de novo. Assim se fazia ao fim de um par de anos ou ao fim de três, de forma que chegava a uma altura em que o barco já tinha cinco ou seis camadas de madeira e faltava-lhe velocidade e carga. Então, não restava outro remédio senão desmontá-lo e retirá-lo definitivamente do serviço do mar. A ilha de Sipango, Japão, estava no Oceano Oriental e destava umas mil e quinhentas milhas da costa de Manji. Gente tão independente como a desta ilha nunca se viu em parte, alguma. Tinham seus próprios reis, os seus ídolos e costumes. Possuíam o oiro em tal abundância que suscitavam a inveja dos céus. Vizinhos, mas os comerciantes não tinham interesse em visitar Sipango porque os governantes não permitiam a saída do oiro do país. Os que tinham visitado aquela ilha afirmavam que os tectos do Palácio do Soberano estavam cobertos de folhas de oiro puro e que de oiro eram os tectos interiores. Era frequente ver-se no palácio mesas de oiro puro e as janelas tinham enfeites deste rico metal que também pareciam feitas com ele. Também abundavam as pérolas que eram de grande tamanho. Oh, seu costume de enterrar os mortos pondo-lhes uma grande pérola na boca demonstra até que ponto eram ricos os habitantes de Sipango. Não há nada de estranho que, ao conhecer estas maravilhas, o poderoso imperiador Kublai Khan tivesse preparado uma frota para invadir e conquistar o país de Sipango. E aí a expedição contra Sipango, Kublai Khan sabia bem fazer os preparativos e assim reuniu uma frota importante e bem equipada. Milhares de tártaros embarcaram para empreender a conquista de Sipango. Quando chegou, à altura de nomear um chefe, viu que os nobres da sua corte estavam divididos. Não encontrareis o homem mais leal do que Abacatã, senhor. Permite que te aconselhe, poderoso Khan, um homem duro, no combate, experimentado na guerra e treinado em dirigir milhares de combatentes à vitória. E assim, não só os nobres, mas as imperiatrizes e as favoritas se achavam divididas entre esses dois guerreiros, que queriam ser os condutores dos exércitos de Khan a vitória. Quando chegou o momento de decidir, Kublai Khan disse. É muito importante para mim conquistar a rica terra de Sipango, e por isso julguei que quatro olhos viam mais do que dois. Dois nobres guerreiros serão melhores do que um só. Portanto, nomeio, chefes da expedição Abacatã e Vonsansin, com idênticos direitos é, mando. Esta é a minha vontade. Agora que a vitória vos acompanhe. É inútil dizer que a decisão de Khan não satisfez nenhum deles, pois eram ambiciosos e cheios de orgulho, ainda que fossem nobres é, fortes guerreiros. Cedo começaram as desavenças entre os dois chefes. Enquanto um pretende a desembarcar de noite, o outro opinava que isso se devia fazer à luz do dia. Um queria o fazer numa ilha, o outro em terra, firme, e como ambos tinham o mesmo poder, nenhum deles quis ceder, apesar de que o momento de desembarcar se adiava e com ele, As oportunidades de vitória Finalmente chegaram a um acordo, mas como o tempo não era propício, apoderaram-se de uma única cidade e mesmo esta de pouca importância. Entretanto, o grosso da frota encontrava-se no mar com as tropas de desembarque nos bojos dos navios, aguardando o momento em que Abacatã e Vonsansi se pusessem de acordo. Certo dia levantou-se um vento fortíssimo e os capitães dos barcos aconselharam. Este vento é norte, frio e perigoso. Os barcos estão muito juntos nestas ilhas. É preciso desembarcar, dizia um. Estamos rodeados de recifes. Se o temporal aumenta, pode, nos arrojar contra os baixos e naufragaremos, aconselhava outro. Innecessário desembarcar. Mas os dois chefes continuavam discutindo por que o ciúme e a inveja os tinham cegado, impedindo-os de ver que por sua culpa a expedição ia fracassar. Como não chegaram a acordo sobre o ponto de ataque, num conselho de oficiais tiveram que concordar com algo de pior. Então daremos ordem para que a frota se faça ao mar se afaste da costa, até que determinemos como havemos de atacar. Cipango. Os capitães dos barcos estavam desesperados, mas não podiam fazer outra coisa senão obedecer as ordens dos chefes. Se nos metemos pelo mar dentro, lamentavam-se, ó, temporal será mais forte e entre as ondas e as baleias os nossos barcos irão para o fundo do mar. Pobres de nós. O temor entre os oficiais era maior, porque obedecer aos céus. Chefes era desobedecer as ordens gerais que o grande Cães tinha, dado antes da sua partida. Serve isto para demonstrar que as empresas mais cuidadas, aquelas que mais detidamente foram estudadas, podem falhar pela circunstância mais ínfima. Se o grande Cães, poderoso e justiceiro, senhor, tivesse conhecido a rivalidade que existia entre os dois chefes, por ele nomeados, nunca lhes teria dado comando da expedição. O mar ia se entrespando mais e mais. Os dois chefes rivais, alheios, a tudo que não fosse as suas próprias quesilhas, ignoraram a proximidade do perigo e deram a ordem que toda a gente receava. Atenção! Temos que procurar maneira de evitar que os barcos, choquem entre si enquanto se efectuam as manobras para os, desatracar e levar para o mar largo. Todos os soldados foram providos de compridas varas com que tratavam de repelir todas as bordas dos barcos que fossem empurrados pelas vagas contra a própria embarcação. Mas o mar era muito mais forte e poderoso do que os homens, e, inesoravelmente, as ondas agitadas pelo vento ciclônico do norte tornavam dificílimo o trabalho que os chefes rivais tinham decidido. Muitos barcos chocaram entre si, apesar do esforço combinado, das tripulações, outros, mais afortunados, tratavam de escapar da enceada em que se tinham refugiado. A própria confusão ocasionada por aqueles que, dominados pelo pânico do mar embravecido, tratavam de ser os primeiros a atravessar o estreito que os levaria a pé. Ao mar largo, produzia bom número de acidentes, dificultando ainda mais as manobras precisas e provocando atrasos na marcha geral do conjunto, tornando extremamente perigosos minutos de permanência, no lugar reduzido que ocupava tão grande número de barcos. O céu tinha se escurecido paulatinamente e o lular do vento era tão poderoso que nem sequer os gritos de uns e de outros se podiam ouvir. Ainda que reduzida notavelmente, a frota do grande campo de por fim avistar o mar largo. Mas um perigo ainda maior os aguardava. Aí, ondas gigantescas faziam dançar os barcos, os timoneiros bambos. Podiam dominar e tão depressa estavam de proa voltada para o embate. Furioso do mar, como estavam de pota ou de lado. A miúdio intervalo. Entre as ondas era tão grande que a proa não podia endireitar-se. Tempo e a água varria a coberta dos barcos arrastando consigo homens, armas, utensílios, apetrechos. Os homens corriam pela coberta em perigo constante, hora em cima, hora embaixo, visto que um navio se movia aos impulsos da tempestade. Ninguém dava ordens, que, aliás, o fragor dos elementos desencadeados teria tornado inúteis. Todos sabiam a sua obrigação. Naquele difícil trance a necessidade dos seus serviços onde o perigo ameaçasse. Durante uns momentos julgaram poder vencer o temporal com êxito. A tempestade parecia ter chegado ao seu ponto máximo e a alegria apoderou-se dos esforçados corações de quantos lutavam denodadamente contra os elementos. Súbito, um vivíssimo clarão iluminou, durante vários segundos, a superfície encrespada do mar. Todos suspenderam naquela altura os seus esforços, deslumbrados pela intensidade do relâmpago. instantes. Depois, um trovão fortíssimo fez ouvir a sua voz por sobre a fúria do vento. A batacã, no castelo da proa da sua nave, empalideceu ao compreender a gravidade da situação, mil receios assaltaram o céu. Pensamento e o arrependimento pela parte de culpa que ele tinha tido. Naquela desgraça começou a fazer efeito no seu ânimo, a sua voz. Tremeu ligeiramente ao dirigir-se aos gritos ao timoneiro, que lutava, denodadamente com a cana que imprimia direcção ao barco. Que pensas da situação? O timoneiro pareceu não se aperceber da pergunta posta pelo seu superior. O alvoroçado rugir dos elementos chegava muito distinto a reduzida cabina e era lógico que, ensimesmado no trabalho, não prestasse atenção às palavras do chefe Tartaro. Este, com os nervos excitados pela angústia do momento, supôs que se tratava de um desrespeito à sua autoridade, tal falta de atenção do subordinado, e bateu com toda a força com o bastão de comando, que trazia na mão, direita nas costas daquele. A violência do golpe fez saltar em estilhas a Delgada Vara, símbolo da sua autoridade, mas produziu reação brusca, no esforçado timoneiro. Deixando a vigilância da direção do navio, que tinha a cargo, ergueu a sua alta estatura e encarou a Bacatã, brilhando nos seus olhos um desejo homicida. Às suas mãos, procuraram algo entre as molhadas roupas e apareceram instantes, depois armadas com uma comprida faca, que esgrimiu o ameaçador, contra o seu superior. A Bacatã ficou perplexo ante aquele acto que, no seu foro íntimo, classificava de rebeldia, e a sua hesitação esteve a ponto de lhe custar a vida. O acaso veio em seu auxílio e um choque, brutal e inesperado do batel e fê-lo inclinar de lado, fazendo perder o equilíbrio aos dois homens. O insólito daquele choque em pleno mar, fez esquecer as raivas a ambos, e enquanto o timoneiro voltava ao seu, posto a Bacatã correu até a coberta, para se informar da causa que, tinha produzido aquele encontrão. Um perigo ainda maior os ameaçava, a luz viva dos relâmpagos, que se sucediam sem cessar, os seus olhos distinguiram com terror. várias moles de cor cinza, tão grandes quase como as próprias naves, que nadavam a grande velocidade, tentando escapar-se da proximidade, dos navios, pois o seu tamanho desmedido precisava de espaço para se, mover com liberdade. do estranho ser situado perto do barco de, a Bacatã brotaram duas colunas de vapor de água que se elevaram a, grande altura. Ninguém duvidou da identidade daqueles animais. Um grito de terror percorreu todas as naves que compunham a expedição. Baleias. São baleias. Quase instantaneamente, um dos barcos de pouca tonelagem, saltou no ar, feito em estilhas. Tinha sido alcançado por uma pancada, num dos cetáceos. A este muitos outros se seguiram. Em pouco tempo, a superfície das águas, ficou coberta de madeira e velames, produzindo, um efeito de grande abatimento no ânimo, de quantos contemplavam a, cena. Os tripulantes dos barcos, destruídos ficaram abandonados no, mar, dado que os seus companheiros, que tinham tido mais sorte, nada, podiam fazer por eles, visto a agitação em que se encontravam as, águas. Os mais afortunados puderam salvar-se graças a uns madeiros é, umas vezes nadando, outras arrastados pelas correntes, chegaram a, uma ilha de Sipango, onde se juntaram, os barcos maiores, ocupados pelos chefes abacatã é, Vonsansin, dirigiram-se para as terras do grande Khan e regressaram, ao seu país, como se os ciúmes e a inveja os impedisse de ver que, poderoso Kublai lhes pediria contas da sua empresa. Desembarcaram, sem outra novidade, dizimados e muito reduzidos, na província de, Manji e dirigiram-se à presença do grande Khan. Quando se viram numa ilha desconhecida, a mais de quatro, milhas das terras de Sipango, os Tartaros sentiram um grande, desalento. Os barcos tinham ficado inutilizados, desaparecido, a tal, ponto que já não podia, restar a mínimo esperança de voltar a Catai. Reagruparam-se, sob o comando dos chefes que tinha conseguido, salvar-se, verificaram que dispunham de mais de trinta mil homens. A tempestade acalmou-se e os habitantes de Sipango, aperceberam-se do perigo que tinha ocorrido. Alguns souberam que, naquela ilha tinham ficado alguns Tartaros que se tinham salvo no, naufrágio. São poucos, diziam. Devem estar desarmados, famintos, e sem defesa. Vamos aprisioná-los e o nosso rei dar-nos-á uma grande, recompensa. Quem se alista para embarcar para a ilha? Os japoneses tinham razão ao supor que os Tartaros estariam, famintos e desarmados. Com efeito, o temporal foi de tal intensidade, que apenas lhes permitiu salvar a vida, porque muitos o intentaram e, apenas alguns conseguiram. Contudo, a sorte que os esperava talvez, fosse pior do que a daqueles que tinham morrido em consequência do, desastre, pois ou morriam as mãos dos japoneses, que de maneira, nenhuma lhes perdoariam a sua intenção de invadir a ilha, ou se iriam, depauperando lentamente por falta de alimentos ou de meios para se, proverem dos mesmos. Assim, postas as coisas desta forma, dois náufragos, comentavam um dia a sua situação tão pouco lisonjeira. Unicamente nos podemos alimentar com o pouco que, possamos pescar perto da costa. Não podemos pensar em cultivar ó, que quer que seja, porque nos faltam sementes. A nossa situação é, desesperada. E os poucos víveres que nos restam não vão durar nem meia, dúzia de dias. Só temos duas alternativas, a morte pela fome ou a, morte à mão dos japoneses. Não sei qual será a pior. Outro, que estava escutando o que diziam esses dois, desesperados, permaneceu calado. De repente, brilharam-lhe os olhos, de alegria exclamou. Suponho que seria melhor afastarmo-nos da costa é, internarmo-nos nos bosques. Não digas disparates. Carecemos de armas e nada. Poderíamos caçar. Em contrapartida, aqui, ao menos, podemos ter ó, recurso da pesca. Aquele que tinha falado parecia ter um plano determinado. insistia na vantagem de se afastarem da praia e explicou assim as razões que tinha a seu favor. Podemos internar-nos no bosque e esperar. Os japoneses, os japoneses, sabem que estamos aqui e não tardarão em vir. Quererão fazer-nos, pagar caro a nossa ousadia. Entretanto, poderiam descer a pesca uns, tantos, diariamente, e voltar em seguida com os outros, uma vez, pescado que facilmente podiam transportar. E o que ganhamos com isso? Andar um pouco mais todos os dias e expormo-nos ao assalto de alguma fera. Se convier, acenderemos fogo para as afastar, mas esta ilha, não me parece habitada por animais daninhos. Com isto, lograríamos, o seguinte, quando virmos que os japoneses se aproximam da praia, ocultamo-nos na parte oposta do bosque que fica no centro da ilha é, quando eles subam a explorá-lo, descemos, rapidamente pelo lado, contrário e, percorrendo a praia, caímos de surpresa sobre os guardas é, apoderamo-nos dos seus botes. Se além disso capturarmos algumas, armas, poderemos pensar em invadir alguma ilha povoada é, estabalecermos-nos nela. Todos acharam muito engenhoso o plano, mas para o levarem a, cabo teriam de ser muito favorecidos pela sorte. Em primeiro lugar, era necessário que os japoneses viessem em breve, antes que as suas forças se tivessem debilitado, pois de contrário teriam deixado na praia gente suficiente para resistir a sua avalanche. Quis a sorte que tudo lhe saísse à mercê dos seus desejos. Os japoneses não tinham a certeza da ilha em que se tinham refugiado os sobreviventes do naufrágio. Assim não iam bem apoderar-se deles, mas sim explorar a ilha e ver se encontravam pistas de seres humanos. Escusado será dizer que aqueles as tinham feito desaparecer. Por, conseguinte, quando chegaram à praia a virão deserta e sem o menor rasto de passagem humana, decidiram seguir para adiante e explorar outra das ilhas do arquipélago. Não obstante, um dos chefes daquela turba, recrutada entre gente da mais diversa procedência, sugeriu que talvez tivessem desembarcado na costa oposta da ilha. Então, a maior parte dos guerreiros improvisados subiu à colina central, naquela em que havia um denso bosque, para observar a partir daí o lado contrário da ilhota. Apenas alguns, dos mais velhos, ficaram meio adormecidos, no interior dos navios. Entretanto, os tártaros, ao vê-los subir, desceram por detrás do outeiro e apoderaram-se sem a menor resistência de todas as embarcações. Os japoneses, do alto da sua privilegiada situação, aperceberam-se com horror que os seus barcos partiam e que, como por arte de magia, os papéis se tinham invertido. Agora seriam eles os náufragos é. Os tártaros voltariam a estar em situação de poder ameaçar a soberania. Disse Pango. Entretanto, os tártaros rapidamente saíram do seu assombro ao verem que as coisas lhes tinham saído bem e decidiram aproveitar, até, ao fim, esta rajada de boa sorte que agora lhes era propícia. Desta forma, sem perda de tempo, antes que a prolongada ausência dos expedicionários, expedicionários pusesse de sobreaviso as famílias, dirigiram-se a uma pequena ilha, próxima daquela em que se tinham refugiado ao Dárcio, naufrágio. Quando viram chegar a pequena flotilha julgaram que se tratava dos seus compatriotas e saíram alegremente das suas casas com a natural despreocupação e ansiosos de voltar a abraçar aqueles de quem se tinha despedido uma semanas atrás. Os tártaros arremeteram contra eles e pronto, cercaram-e, reduziram a impotência os que tinham descido a praia. O resto foi pão, com mel. A partir de então, tiveram armas suficientes e puderam alimentar-se à vontade para recuperar as forças rapidamente. A sua situação tinha melhorado muito, mas era conveniente prevenir-se contra alguma represália dos habitantes do resto do arquipélago. Assim, pois, a partir daquele momento não pensaram em outra coisa senão organizar a defesa do território que tinha conquistado. Pensaram em enviar o embaixador ao imperador informando-o da sua situação e pedindo-lhe para mandar uma frota em sua ajuda. Mas, os barcos de que dispunham eram muito pequenos e era muito duvidoso que pudessem sair com êxito para o alto mar. Além disso, de qualquer das maneiras, o tempo que seria necessário para isso e para que Cam mandasse reforços seria suficiente para que o rei de Cipango submetesse os intrusos. Portanto, renunciariam ao projeto, pensando que todos os homens fariam falta para a luta que se avizinhava. Quando o rei de Cipango teve conhecimento de tanto desastre e, de tamanha desorientação, encolerizou-se e ordenou que ninguém acudisse a salvar os habitantes da pequena ilha, que apodrecessem por culpa da sua imbecilidade. Chamou um dos seus generais e ordenou-lhe Quero que conquistes a nossa cidade imediatamente. Já dissemos que os tártaros sabiam a arte da guerra. Mantiveram, bem defendidas as muralhas e as tropas de Cipango passaram seis meses diante dos seus muros. O rei perdia a paciência. Por isso, quando os tártaros ofereceram render-se com a condição de as suas vidas serem respeitadas, o rei de Cipango consentiu. Estes factos ocorreram no ano de 1279. De nada serviam as desculpas dos chefes Abacatã e Vonsansin, dadas a Kublai-Cham para justificar o desastre sofrido. Por ordem do imperador foram mortos imediatamente. E em costumes de Cipango e o ancião rei de Ziamba, entre Cipango e as terras de Catai existe o mar da China. Os marinheiros que navegavam nele consideravam-no tão extenso que afirmavam que unicamente pilotos muito experimentados e audazes podiam aventurar-se nele. As suas setemil quatrocentos e quarenta ilhas, quase todas elas habitadas, formavam as pérolas desse imenso colar. Oiro, as especiarias e a riqueza natural destas ilhas era enorme mas os céus habitantes, como eram muito selvagens, não lhes ligavam a menor importância. Por que motivo, perguntava a si próprio Marco Polo, não são mais frequentes as viagens a esses lugares tão ricos? Por que na viagem se gasta um ano completo? Não pode ser tão grande esse mar. Não se trata de distância, mas sim de tempo, senhor. E explicavam ao veneziano que nesta região só sopram dois ventos, um, no inverno, em determinada direção, e outro em direção contrária, no verão. Portanto, os marinheiros deviam aproveitar um, para a viagem de ida e o do semestre seguinte para o regresso. Por esses motivos, Marco Polo não as visitou e falava delas por referências. Navegando sempre até o sul, pelo mar da China, chega-se a Indochina. Ao sul desta região encontrava-se situado o reino de Zianba, possivelmente no Camboja, cujo rei pagava cada ano a Kham, um tributo que consistia em certo número de elefantes. Foi por alturas do ano de 1278 que Kublai Kham teve notícia da existência deste reino que era sumamente rico em elefantes e em madeiras de óptima qualidade. Desejoso de o conquistar, pois já possuía as províncias de Manji e todo o território que hoje constitui a China, preparou um grande exército e dirigiu-se contra a Zianba, sob o comando do general Sogatu. E antes que Sogatu tivesse chegado a avistar o castelo, recebeu um emissário do rei a Cambalé pedindo-lhe condições para a rendição. O meu senhor, esposo emissário, está disposto a pagar o razoável tributo ao grande Kham. Mas não saqueis nem ponhais. Incêndio às nossas povoações. Foi assim que o ancião conservou o seu trono, pois Kublai Kham aceitou a oferta do rei a Cambalé e ordenou ao exército de Sogatu que se retirasse sem cometer a menor violência. E rumo às ilhas do sul, mil e quinhentas milhas ao sul do reino de Zianba, chega-se-a. Uma ilha que Marco Polo qualificou como a maior do mundo, Borneo. Temos de ter em conta que naquele tempo não se conhecia nem a Austrália nem a Grunelândia. Admirou-se Marco Polo que uma ilha tão grande e tão povoada, ainda não tivesse sido submetida ao poder do grande Kham, para mais. Tendo em conta que o ouro abundava de tal maneira naqueles lugares, que os indígenas o apanhavam nas margens dos rios como quem apanha pedras. Os comerciantes de Manji e de Zaito o importavam no desses lugares e se não fosse a grande distância e os enormes perigos que oferecia a navegação por aqueles imensos mares, a dita ilha já pertenceria às possessões do grande Kham. Mais ao sul encontrou a ilha de Samatra, que se chamava então, Sondur, e outras, até chegar ao atual Estreito de Malaca. A ilha de Pentã, hoje chamada Bitang, encontra-se no mesmo Estreito de Malaca. Marco Polo espantou-se que este estreito tivesse apenas quatro braças de profundidade, e isto durante sessenta milhas. Tem tão pouca profundidade, afirmava o navegante, que foi necessário levantar e tirar os lemes, pois roçavam no fundo. Finalmente chegou a ilha de Java Menor, Samatra. Nesta ilha, existiam oito reinos, cada um deles governado por um soberano, independente e com línguas diferentes. Eram regiões muito ricas em drogas e especiarias, que se exportavam para as províncias de Mangié, de Catahí. Marco Polo, que era bom observador, diz que esses lugares se achavam tão afastados do norte que a estrela pular já não era visível. Com efeito, o Equador passa pela ilha de Samatra. O veneziano visitou seis dos oito reinos e de cada um deles deu referência. No reino de Dragoia voltaram a ter notícia de homens que comiam carne humana e se alimentavam dos seus próprios pais, quando estes estavam para morrer. Estes chamavam uns feiticeiros e, se os mesmos lhes diziam que não podiam morrer, mandavam vir uns homens especializados em asfixiar, para matar o enfermo. Depois, enfim, deixando de parte toda a série de pormenores desagradáveis, a festa terminava levando todos, em procissão, uma caixinha onde, estavam os ossos do morto para um lugar perdido entre as montanhas, na alguma afastada caverna. No reino de Lambri viu que os nativos cultivavam umas ervas, que deixavam crescer e, quando começavam a deitar botão, arrancavam-nas e plantavam-nas noutro lugar onde permaneciam, durante três anos, ao fim dos quais extraíam a raiz, que utilizavam, como matéria corante. Neste reino, disse um navegante, encontram-se homens, com pescoços da largura de um palmo. Estes homens vivem nas montanhas e são muito selvagens. Tendo visitado seis destes reinos, Marco Polo embarcou, deixando atrás de si as ilhas do sul e dirigindo-se até o oeste. Vê a história de Sogumon Barcham. A ilha de Ceilão levou Marco Polo a dizer que era pelo seu tamanho a melhor do mundo. Homens e mulheres vestiam-se apenas com um pano enrolado à cintura, pois o calor era muito. A ilha produzia sáfiras, topázios e ametistas, considerados como os mais preciosos do mundo. Quanto a Rubis, disse que o rei Sindernás possuía um maior da terra, que media um palmo de comprimento é, era tão grosso como um braço de homem, sendo o seu brilho impressionante. Quando Kublai Khan se inteirou da existência deste rubi, mandou emissários a solicitá-lo, pedindo que fixassem preço. Dizem-se a vosso senhor que não o posso vender por todos os tesouros do mundo, porque esta joia pertenceu a meu pai, a meu avô é, ao avô do meu avô, motivo pelo qual não me posso separar dele. Kublai Khan teve que se conformar. O astuto rei Sindernás sabia perfeitamente que Ceilão estava a, muitíssimas milhas de Kambalu e que o poderoso Khan não podia, mandar uma expedição para conquistar o maior rubi do mundo. E, possível que a resposta do rei tivesse sido outra se fosse vizinho de Kublai. E a resignação deste, nesse caso, talvez não tivesse sido tão, rápida. Se a estas considerações juntarmos que os habitantes de Ceilão, eram tão cobardes que quando tinha que combater alugavam, mercenários de outros países, ainda se compreenderá melhor esta, história do rubi cor de fogo. Nesta ilha existia uma montanha tão alta e rochosa que não era possível escalá-la sem utilizar correntes de ferro para as pessoas se içarem umas às outras. Chamava-se o Pico de Pedra Talagala. Os olhos de todos os habitantes dirigiam-se para este miradouro com tal ar de adoração que Marco Póliu teve que perguntar a causa. No cume, ali onde as nuvens cobrem as rochas, senhor, respondeu um comerciante sarraceno, encontra-se a tumba do nosso primeiro pai Adão. Depois, Marco Póliu comentou isto com outros habitantes da ilha. E estes escandalizaram-se. Mentira, mentira! Gritavam. Isso é o que afirmam os maometanos, que Deus castigue. Ali está o túmulo da grande santo é, Puro Sogumon Barcham, vulgarmente conhecido por Buda. Não, conheces a história? Vou contar vô-la. Há muitos séculos, o rei desta ilha teve um filho que era formoso, inteligente e bom. Cansado dos bens do mundo, sentiu desejos de alcançar a santidade. Quando o rei seu pai teve conhecimento das ideias de seu filho, tentou com toda espécie de prazeres. Apresentou-lhe as mais formosas mulheres que desejavam ser suas esposas, manjares requintadíssimos para excitar a sua fome, sedas e fatos de qualidade, enfim, prazeres de todos os gêneros. Tudo Sogumon Barcham recusou e, quando pôde, partiu do palácio paterno e dirigiu-se a uma montanha, esta precisamente. Ali, no cimo, viveu em santidade e penitência. Seu pai não conseguiu fazer, Lu voltar ao mundo. Ao morrer Sogumon Barcham, o rei sentiu-se enlouquecer de dor, ordenou que se fundisse uma estátua de ouro que representasse o seu filho e mandou que todos os habitantes da ilha lhe tributassem, culto e o adorassem. Ali, no seu túmulo, se conservam parte dos seus cabelos, alguns dentes e um vaso que utilizava para beber. Por isto todos os habitantes de Ceilão dirigiam os seus olhos, para o alto rogando a Buda que os iluminasse. No ano de 1248, o grande Khan soube que em Ceilão não só existia o maior rubi do mundo, mas as relíquias do Buda, e mandou uns emissários solicitando ao rei que lhe entregasse parte dos restos de Buda. O rei Sendernas, desta vez, pôde ser-lhe agradável e enviou-lhe um dente molar muito grande, um punhado de cabelos e um vaso verde. Dava a impressão de que lhe tinha custado menos desfazer-se destas relíquias do que do grande rubi que herdara dos céus antepassados. Ao saber que os emissários chegavam às suas terras com tão estupendas relíquias, Kublai Khan ordenou que todo o povo de Kambalu saísse em procissão a recebê-las e organizou-se uma festa esplêndida e emocionante. O rinoceronte é um habitante comum das selvas. Havia também, abundância de caça, tanto em aves como em animais ferozes. Fanfur era um reino da mesma ilha governado por um príncipe. Nesta parte do país produzia-se uma espécie de cânfora muito superior a qualquer outra. Chamava-se a cânfora de Fanfur e vendia-se a um preço equivalente ao seu peso e oiro. Não havia trigo nem nenhum outro cereal e o alimento dos céus. Habitantes era arroz com leite e ovinho que extraíam de certas árvores, de maneira semelhante à utilizada em Samatra. Tinham também uma árvore de que obtinham, por um processo especial, uma espécie de farinha. O tronco era muito alto e tão grosso que para o rodearem eram necessários dois homens. Quando desta árvore era arrancada a casca, encontrava-se uma substância interior de umas três polegadas de espessura, sendo a parte central ocupada por uma medula que produz um pó ou farinha. punham a medula numas vasilhas cheias de água e batiam-na com um pau para que as fibras fossem, outras impurezas subissem à superfície e as partes puras descessem, para o fundo. Uma vez realizada esta operação, tirava-se a água e o pó, que ficava, despojado de toda a substância estranha, empregava-se, para fazer pastéis e várias espécies de pastas. Marco Polo comeu, frequentemente destas, que recordavam, pelo seu gosto e aspecto, pão, de cevada. A madeira da árvore que ali tinha podia se comparar ao ferro, no sentido de que quando se deitava a água imediatamente se afundava. Podia se rasgar de um extremo ao outro na mesma direção, como sucede com a cana de bambu. Os nativos faziam com ela lanças, curtas. Se o seu tamanho era demasiado grande, tornava-se impossível usá-las. Uma das suas pontas estava bem afiada e depois, posta ao fogo, tornava-se tão dura que eram capazes de penetrar em qualquer espécie de armadura e sob muitos aspectos eram mais práticas, e, portanto preferíveis ao ferro. Dos restantes reinos que compunham a ilha, nada nos disse Marco Polo. Dá a entender que não os visitou. Continuando para a frente, descreveremos em seguida uma pequena ilha chamada Nocoerã. Nocoerã não estava sob o governo de um rei e a maneira de viver dos seus habitantes não se diferenciava muito da das feras. Tanto as mulheres como os homens viviam nos eram idólatras. Os céus, bosques abundavam em árvores das mais nobres e valiosas, tais como o sândalo vermelho e branco, as árvores que produzem os cocos da Índia e o pau-Brasil. Além disso, havia grande variedade de drogas. Angamã, uma ilha muito grande, também não era governada por nenhum rei. Os seus habitantes eram idólatras e constituíam a raça mais embrutecida e selvagem, tendo os olhos e a cabeça semelhantes a dos animais das espécies caninas. Em Angamã, Marco Polo conseguiu resgatar um pobre velho a quem os nativos se dispunham a devorar. O ancião, agradecido por ele, o ter livrado da morte, quis ser criado de Marco Polo, mas este não lhe o permitiu. Quando Marco se inteirou que o homem que tinha arrancado das mãos dos selvagens tinha nascido no reino de Guzarate, que ele pensava visitar, prometeu-lhe que o levaria a sua pátria. Pela boca do velho, Marco Polo conheceu muitos costumes do reino de Guzarate, que pelo lado ocidental confinava com uma língua diferente. Esta região estava infestada dos piratas mais ferozes. Quando, nas suas correrias apanhavam algum comerciante, imediatamente o obrigavam a tomar certa dose de água do mar, coisa que produzia enormes vômitos. Desta forma descobriam se tinham engolido pérolas, ou pedras preciosas para as ocultarem. Também havia em Guzarate grande quantidade de gengibre, pimenta e anil. O algodão colhia-se de uma árvore que tinha uns 12 metros de altura e que produzia durante 20 anos. Mas o algodão que se tirava das árvores dessa idade não servia para fiar, só para estufos. Pelo contrário, aquele que se tirava das árvores com 12 anos, servia para musselinas e outros artigos de excelente qualidade. Curtiam-se grande número de coiros de cabras, búfaulos, bois, selvagens, rinocerontes e outros animais. Barcos carregados com eles. Dirigiam-se a diferentes partes da Ásia. Fabricavam-se coxas para camas, com peles vermelhas e azuis, extremamente delicadas e suaves, cozidas com fios de ouro e de prata, sobre as quais costumavam repousar-se os maometanos. Também se faziam, neste lugar, almofadões adornados com cercaduras de ouro em forma de pássaros ou de animais ferozes, ascendendo seu valor a enormes quantias em alguns casos. Em função de todas estas coisas que lhe contou o velho, Marco Polo aumentou o desejo de visitar o reino de Guzarate. Mas na sua fantástica viagem ainda tinha que percorrer muitos territórios antes de chegar ao país daquele a quem providencialmente tinha salvo a vida. Vi Pacauca, Pacauca, Pacauca. Há umas sessenta milhas de ceilão, navegando em direção oeste, encontra-se a grande província de Malabar, que não é uma ilha, mas sim uma parte da Índia. É uma região muito rica, explica Marco Polo nas suas narrativas. Apesar de tudo, a sua agricultura é muito limitada, pois só produz sésamo e arroz. Quanto à fauna, ou seja, aos animais que a povoam, são completamente diferentes dos animais ferozes e dos pássaros que há na Europa. Apenas a Codurnis é muito parecida. Vivem ali morcegos tão grandes como os abutres daqui, mas estes são negros como corvos e muito maiores do que os nossos. Uma das fontes de riqueza mais importantes daquela região é, sem dúvida alguma, a pesca de pérolas. O rei controla todas as pérolas que se pescam, não só para assegurar os dez por cento que lhe correspondem, como também para escolher para ele as melhores. Os comerciantes estão habituados a esta maneira de proceder e não se queixam, pois como o rei é sumamente rico acaba por lhes pagar por um preço acima do seu verdadeiro valor. O negócio da pescaria está organizado da seguinte maneira. Há várias companhias que estão autorizadas a pescar pérolas, todas dispõem de barcos grandes, botes mais pequenos, de vários tamanhos, para todos os gêneros, e, finalmente, tem a seu trabalho. O seu trabalho é muito difícil e perigoso, daí nem toda a gente servir para o efetuar. Convém que sejam rapazes robustos e fortes. Em primeiro lugar, para susterem a respiração o tempo suficiente é, além disso, porque não é raro terem que enfrentarem dura luta aos temíveis tubarões. O pescador de pérolas luta em inferioridade de condições, pois ao ter de conter a respiração, depressa lhe faltam as forças e rapidez necessária para acertar no terrível animal o golpe mortal. É lógico, pois, que estes peixes causem grandes estragos entre os pescadores, mas as companhias recorreram aos serviços dos brâmanes, os quais, empregando a sua misteriosa arte, conseguem atordoá-los, impedindo que causem danos. Como um negócio de pérolas é muito remunerador, havia alguns dos ditos pescadores que tentavam fazê-lo por conta própria é, portanto, escapando ao dízimo obrigatório do monarca. Para evitar isto, as companhias autorizadas conseguiram que durante a noite, que era a altura em que estes pescadores piratas intentavam fazer este roubo, os tubarões ficassem livres do efeito do encantamento, produzido pela magia dos brâmanes, conseguindo assim que, sendo normalmente esses animais um obstáculo para o negócio, se tornassem, deste modo como guardas dos seus tesouros. As pérolas obtidas nas pescarias deste golfo situado entre Mabar e Ceilão eram redondas e tinham muito brilho. O sítio onde se apanhavam em maior quantidade, situado na costa do continente, chamava-se Betala. A pesca de ostras produtoras de pérolas não durava todo o ano, pois prejudicar-se-iam as crias e depressa o número de ostras iria, diminuindo francamente. Neste golfo pescava-se unicamente durante o mês de abril e parte de maio. Então todos os barcos se dirigiam para outro lugar, situado bastante longe, a roda de trezentas milhas, onde costumavam pescar durante todo o mês de setembro e metade de outubro. Os nativos desta região andavam sempre nus, apenas cobrindo as ancas com um pedaço de tecido. O próprio rei não usava mais tecido, simplesmente, era de rica seda. O resto do corpo era destinado a levar joias de todos os gêneros. Um cordão de seda em volta do pescoço sustentava cento e quatro pérolas formosíssimas que o rei utilizava para as suas orações, pois tinha a obrigação de repetir cento e quatro vezes ao dia a prece pacauca, pacauca, pacauca. Em cada braço levava três braceletes de ouro e faixas do mesmo metal cobriam parte das suas pernas por debaixo do joelho. Nos dedos, numerosos, anéis de rubis, sáfras, etc. O dito rei possuía um mínimo de quinhentas esposas. Quando, via uma mulher que lhe agradava comunicava aos seus familiares o desejo de a tomar por esposa. Evidentemente que o facto de ser escolhida pelo monarca para fazer parte do seu arém, era uma grande honra para as mulheres de Mabar. Além disso, não se podia desfrutar de vida mais agradável do que a sua, pois dispunha de todas as comodidades. Era muito honroso e constituía distinção o pertencer a corte de os devotos servidores de sua majestade neste mundo e no futuro. Os que formavam este mundo de altas personalidades acompanhavam sempre o rei, passeavam com ele, comiam com ele, e tinha grande autoridade. Mas se o rei morria, como era costume queimá-lo numa pira de lenha, todos os devotos servidores deviam arrojar-se ao fogo, para o acompanhar na outra vida. Era frequente que um homem que tivesse sido condenado a morte pelos seus crimes oferecesse para morrer em honra de um Deus. Nesse caso perdoava-se o seu crime e o castigo e passeavam-no pela cidade ou povoado elogiando a sua decisão, enquanto um pregoeiro, gritava. Este valente homem, cheio de piedade, vai morrer pelo ídolo. Assistia sua morte, homens da cidade. Então entregava-se, ao que ia morrer, um lote de doze facas, afiadas e fortes. Não tardava que se reunisse uma grande multidão, para contemplar o sacrifício do homem valente e cheio de piedade. Este levantava as facas e gritava. Entrego-me à morte em honra do meu Deus. E cravava uma faca numa coxa, outra noutra, outras duas nós, braços, sempre repetindo esta frase. Finalmente, duas no ventre e duas no peito, quando estava quase a morrer e só lhe faltava uma faca, cravava no coração e a multidão irrompia em exclamações de aplauso pela coragem e piedade daquele que tinha morrido. Seguidamente era levado aos ombros dos seus parentes e amigos, para uma pilha funerária, onde o cadáver era queimado. Nesse momento, sua mulher arrojava-se também para o fogo, morrendo com ele. Se se recusava a fazê-lo, a vida tornava-se-lhe impossível, pois era tida em grande desprezo, e em alguns lugares era obrigada a morrer queimada. Ainda que estes homens vivessem miseravelmente, por nada deste mundo comeriam carne de boi, que julgavam ser animal sagrado. Tinham um grande respeito pela terra, de modo que se sentavam sempre em almofadas sobre o solo e diziam Viemos da terra e para a terra voltaremos. Ninguém pode desprezar a terra e ainda menos pensar que a honra é demasiado. Por isso, nesta região, os bois morriam de morte natural e as pessoas enterravam-no sem ousar comer a sua carne. Contudo, existia um grupo de homens que comiam carne de boi, ainda que não os matassem, alimentavam-se com elas e os encontravam mortos. Esta seita chamava-se os Gaúis, que eram os descendentes da tribo que tinha morto São Tomé quando este foi pregar nestas terras. Nunca vi, diz Marco Polo, um exército mais miserável do que o destas gentes. Com efeito, desfilavam empunhando lanças e escudos, sem nenhuma espécie de fato ou de uniforme. Então, que comem quando vão para a guerra? Perguntou. Não pense, senhor, respondeu-lhe um sarraceno, que estas gentes são tão devotos como aparentam. Quando combatem, levam sempre soldados de religião maometana, os quais fazem o ofício de carniceiros e degolam ovelhas e cabritos, que são comidos por toda a gente sem qualquer espécie de escrúpulos. A limpeza, mais do que um costume, era uma religião nestas gentes. Comer sem se ter lavado era considerado um pecado gravíssimo. Deviam lavar-se duas vezes ao dia, fazendo longas abluções que acompanhavam de orações e de litanias. A mão direita, era utilizada para comer, enquanto que a esquerda reservavam para as tarefas consideradas desprezíveis, como lavar-se, e outras. A pessoa que bebia vinho era considerada tão desprezível que o seu testemunho, em questões de justiça, não era válido. Tão pouco, dos marinheiros e gente do mar, tidos por falsos e mentirosos. Marco Polio integrou-se do costume a respeito das dívidas que, era estranhíssimo. Quando uma pessoa tinha uma dívida e apesar dos insistentes pedidos para a satisfazer pela parte do credor, sabendo que dispunha de dinheiro para pagar, o devedor não a liquidava, o credor procurava encontrar o mal pagador e traçava um círculo à sua volta, para além do qual não podia sair se não pagasse o que lhe devia. Um círculo na areia? Perguntou Marco Polo. Creio que, exagerais, pois dando um salto qualquer pessoa poderia fugir do círculo. Com efeito, pode. Mas ninguém se atreverá a fazê-lo, pois, seria réu de morte. Marco Polo abanou a cabeça duvidosamente e não quis acreditar que aquela gente meio selvagem fosse tão cumpridora em questões de honra, mas ocorreu um caso que lhe demonstrou que estava enganado. Sucederá que um comerciante, tendo emprestado dinheiro ao rei, e ainda que da forma mais correta insistisse em pedir-lhe, o rei não lhe pagava. Um dia um monarca saiu a passear num cavalo branco e o comerciante quando o viu avançou sobre os guardas e brandindo um bastão traçou com extraordinária rapidez um círculo em volta do cavalo que montava o monarca, enquanto gritava. Por este círculo que te rodeia paga-me o que me deves, ó rei. A multidão que presenciava o facto ficou muda de espanto, pois, não podia imaginar que alguém aplicasse ao rei a norma do círculo do mal pagador. Que toda a gente pare. Ordenou o monarca aos soldados, que se dirigiam com as suas espadas para trespassar o ousado. Um oficial que vá ao meu palácio e traga o dinheiro que este homem exige. Entretanto não me moverei do círculo. Assim se comportou o rei e a sua conduta causou a admiração, de todos que presenciaram o facto, entre os quais se encontrava o próprio Marco Polo. Por alturas do mês de junho começaram as grandes chuvas. A água caía do céu em verdadeiras cataratas, inundando campos e colheitas. Se não fosse a frescura da água, as pessoas teriam morrido. Assadas, tal era o calor que fazia durante três ou quatro meses. Havia homens muito habilidosos em conhecer a fisionomia e o aspecto das pessoas, de modo que podiam dizer se eram bons maus, hábeis ou perniciosos. Estes homens passavam o dia estudando o voo das aves. Segundo a maneira de dobrar e desdobrar as asas, vaticinavam os acontecimentos que se iriam passar e toda a gente ors, escutava e lhes dava moedas para que averigossem o futuro. Estes homens indicavam as horas do dia que eram perigosas, pois existia a crença de que cada dia tinha a sua hora nefasta, durante a qual tudo, quanto se realizasse sairia mal e traria má sorte. Sabida qual era, toda, a gente se deixava ficar em casa e não saia nem se entregava a nenhum trabalho. Por isso também tinham o costume, descrito noutra, ocasião, de anotar a hora e o dia do nascimento da cada pessoa a fim, de determinar o seu destino. Devido ao grande calor, abundavam os mosquitos, pulgas, tarântulas, cujas mordeduras eram mortais. Por isso os comerciantes é. A gente rica tinham as suas camas instaladas em catres de canaé, postas de maneira muito engenhosa, umas cortinas caindo dos quatro lados, deixando quem estava a dormir isolado do exterior, de maneira que nada lhes perturbava o sono. Os pobres dormiam no meio da rua. Vim o corpo de S. Tomé, o cadáver do glorioso apóstolo S. Tomé encontrava-se na região de Mábar onde tinha sofrido um martírio. A igreja ficava situada num lugar bastante afastado, mas chegavam até ele cristãos em peregrinação. Os sarracenos também veneravam o S. Tomé com o nome de Ananias, que na sua língua significava homem santo. Todos os peregrinos levavam consigo um punhado de terra do santo, que era de cor vermelha e tida como um milagre do seu sangue, derramado. Esta terra era motivo de veneração ao ser introduzida a nós, seus países e, misturada com água, dava-se a beber aos enfermos. Contava-se que no ano de 1288 um poderoso príncipe, ao ver, que a colheita de arroz tinha sido extraordinariamente grande e não possuía cileiros adequados para manter em bom estado, deu ordem, para se utilizar a casa pertencente à igreja de S. Tomé. Senhor, pedimos-te que não faças tal coisa, pois os peregrinos que acorrem a visitar o corpo do santo não saberão onde albergar-se e terão que dormir ao relento todas as noites, pediram-lhe os monges. Necessito deste lugar para meu celeiro e não quero ouvir mais disparate sobre o vosso santo, e despedi-os com mau modo, pois era ímpio e não acreditava na religião cristã. No dia seguinte acordou pálido e como se tivesse passado cem noites em claro. Chamou os seus oficiais e ordenou-lhes. Deixai livre a casa do santo e vamos para outros lugares. Esta noite tive uma visão. Pediram-lhe que contasse o que tinha visto e ele disse que estava dormindo quando um forte resplendor o despertou. Levantou-se da cama e viu o santo que o ameaçava com estas palavras. Se não deixas a minha casa e não te afastas deste lugar sagrado, fartiei morrer de uma morte miserável. O príncipe afastou-se dali e não voltou mais àquele lugar. Contam que o santo morreu por culpa de um homem da raça, Gaui. Estava o santo em oração, rodeado de pavões reais, não longe, da ermida, quando apareceu um caçador armado com seu arco é... FLECHAS Ao ver os pavões reais disparou com a intenção de os matar é... Uma flecha atravessou as costas do santo, que apenas teve tempo de... Dar graças ao Senhor e expirou... A terra, ao tingir-se com seu sangue, tornou-se vermelha. Por isto os Gauis consideravam-se uma raça maldita, pelo... Facto de um deles ter morto o apóstolo S. Tomé. Nestes lugares, os nativos eram de cor tão morena que pareciam... Negros, e não porque tivessem nascido com esta pigmentação, mas por... Gostarem de ser assim. Desde crianças, esfregavam a pele com azeite... De gergelim várias vezes por dia, até chegarem a ter esse tom de pele. Por isso representavam os seus deuses de cor negra e os demônios de... Cor branca. Além disso, prestavam adoração ao boi, de modo que, ao irrem... Para a guerra, levavam longas mechas de pelo de touro selvagem que... Atavam as armas ou a cintura. Por esse motivo o pelo de touro vendia, se a um preço exorbitante. Para o norte, a quinhentas milhas de Mabar, encontrava-se o... Reino de Murpili ou Monsu. As suas montânias eram tão ricas em diamantes que este era o... Seu melhor negócio. Quando terminava a temporada das grandes... Chuvas, durante as quais os rios se transformavam em torrentes e as... Águas inundavam e devastavam as terras, as águas decresciam e pelo... Sítio onde corriam os rios, nos leitos que se iam reduzindo... Encontravam-se diamantes em abundância. Vim Brámanes e Shugi. Marco Polo prosseguiu a sua viagem, agora para o oeste, onde... Encontrou a província de Lar, pátria dos Brámanes. Estes eram... Considerados como sacerdotes, uma casta índia especial, elevada e... Culta, mas que não se dedicavam inteiramente ao sacerdócio, mas... Também ao comércio. Na realidade, era homens rectos, tinham uma única mulheré... Eram incapazes de roubar ou de enganar alguém. Preferiam deixar-se... Matar a dizer uma mentira. Era frequente que um comerciante... Estrangeiro, desconhecedor dos costumes da região... Se apresentasse... Em casa de um Brámane e lhe pedisse para lhe comprar ou vender... Qualquer coisa... Porque ele não sabia a língua ou a moeda da terra. Oh! Brámane deixava os próprios negócios para atender os negócios... Estrangeiro e por esse penoso serviço não pedia recompensa alguma... E... O seu sorriso era tão afável quando o comerciante o recompensava... Largamente como quando não o gratificava. Os Brámanes distinguiam-se por uma faixa ou cordão de algodão... Que cruzava sobre o peito e sobre a cintura. Podiam beber vinho e... Comer carne... Mas os animais eram mortos por carniceiros... Maometanos. O rei desta região era tão rico e poderoso que costumava... Comprar as pérolas e os diamantes que lhe apresentavam e dava... Sempre o dobro do seu valor. Em oposição aos Brámanes... Os habitantes da região eram cheios... De superstições e idólatras. Marco Polo admirou-se de os comerciantes... Astutos olharem em forma da sombra no momento de efetuar uma... Comprar ou se deterem para ver a maneira de se mover de uma aranha... Enquanto faziam um negócio... Pois segundo avançava depressa ou... Lentamente, para cima ou para baixo... Podia ser augurado êxito ou... Fracasso. Era ridículo verificar que ao sair de casa tornavam a entrar... Apressadamente se por descuindo lhes tinha escapado um espirro. Apesar de levarem uma vida dura... Eram fortes e formosos. Tinham uns dentes magníficos... E eles diziam que era devido a... Continuamente mastigarem uma planta que dava força ao corpo. Esta... Planta chamava-se Tembu. Os chugues eram homens... Dedicados à vida religiosa que... Cultivavam de uma forma extrema. Andavam completamente nus... Dizendo que não necessitavam de nenhum fato visto que tinham... Chegado a este mundo sem ele. A sua adoração pelos bois... Ultrapassava tudo o que se podia... Conceber. Eram capazes de se deixar morrer de fome antes que provar... Um bocado de carne de vaca. Levavam sempre ao pescoço... Pendurada... Uma espécie de medalha com a forma de um boi. Ao morrer um destes... Animais... Adquiriam os seus ossos e reduziam-nos a cinza. Com o pó... Branco que ficava pintavam o rosto e os braços. Quando se... Encontravam como uma pessoa que queriam obsequiar... Desuntavam o... Rosto com um pouco da cinza dos ossos de boi. Tinham um respeito tão grande pela vida de qualquer ser que... Consideravam pecado gravíssimo... Matar uma mosca... O rato ou... Qualquer espécie de animal. Para eles a vida era sagrada. E esta ideia... Estendia-se não só aos animais... Mas também às plantas. Para comer... Utilizavam vegetais secos... Pois mastigar uma raiz arrancada da árvore... Significava comer algo de vivo. Comiam sobre folhas secas... Que utilizavam como pratos... E não... Tinham nem colher nem garfo. A sua vida era extremamente sóbria... É... Permaneciam sem mulher toda a vida. Graças a estas privações... Viviam largos anos... Alguns deles até aos cento e cinquenta... Apesar de... Dormirem no chão sem almofada... Nem nada para os cobrir e andarem... Nus de inverno e de verão. Em Comari existiam tigres completamente negros... Panteras... Negras... E papagaios tão brancos como a neve. Em contrapartida... Outros animais desta mesma família... Possuíam uma tal variedade de... Cores vermelhas... Azuis e verdes... Que era um prazer para a vista... Ó... Contemplá-los... Frutas e animais cresciam com grande exuberância... Devido especialmente ao calor reinante... As pessoas andavam nuas... E por isso a sua cor era quase negra... Extremamente morena... Seus costumes eram licenciosos... Pois os... Homens casavam-se com as suas parentes mais próximas e com as... Viúvas dos seus irmãos... Malabar está situado no Mar Arábico... Ao oeste da Península... Indiana... Tinha antigamente o mesmo nome que tem hoje... A sua capital... É Calicut... Nesta região... Diz-nos Marco Polo que se via a estrela polar... Quase no horizonte... Pois estas costas encontram-se perto do Equador... Nesses lugares abundavam os piratas... Iam em barcos pequenos... Nos quais levavam toda a família... E nas suas expedições não deviam... Temer-se de nada... Pois estavam juntos... E todos colaboravam na luta... Nunca atacavam sós... Mas em grupos... Que algumas vezes chegavam a... Centena... Viam-se aparecer... De repente... No horizonte... Formando uma... Larga e extensa faixa de cem milhas de largo... Ou mais... Alguns estavam... Mais avançados... Outros um pouco mais recuados... Mas o navegante que... Pretendia chegar ao alto mar... Compreendia que nada podia contra eles... Então resignava-se a perder a mercadoria... Porque esses barcos... Costumavam ser muito rápidos e bons velejadores... Depressa caiu... Sobre o pobre barco e assaltavam-no... Não havia efusão de sangue... Mortes nem violências... Porque estes piratas apenas queriam as... Mercadorias e deixavam livres a tripulação e o barco... E ainda lhes... Diziam... Vamos... Podeis partir... Sóis livres... Mas tornai a trazer carga... Dentro em breve... A ver se os deuses permitem que nos tornemos a... Encontrar... Ix navegando até o oeste... Marco Polo chegou a África depois de uma viagem de milhares de... Milhas... A primeira ilha onde desembarcou foi Socotorá... Os seus habitantes viviam da venda do âmbar cinzento... Que... Recolhiam das entranhas das baleias... Quando divisavam uma baleia... Que costumavam abundar por... Aqueles mares... Dirigiam-se até ela num bote leve e atiravam um arpão... De ferro... Ao qual se atava uma comprida corda terminada por uma boia... Insubmergível... Quando a baleia morria por causa do arpão... De que não podia... Desprender-se... Os pescadores ou caçadores de baleias encontravam-na... Graças à boia insubmergível... Depois... A força de remos e grandes... Esforços... Arrastavam-na até a costa... Ali esfolavam-na... Tirando-o... Ambar cinzento da cabeça e do ventre... Os indígenas de Socotorá eram cristãos... Ainda que não... Dependessem de Roma por causa da distância muito grande a que se... Encontravam... Mas num patriarca que existia em Bagdad... Que nomeava... O bispo de Socotorá... E este... Por sua vez... Os curas e os sacerdotes... O facto de serem cristãos não os impedia de serem... Supersticiosos... Pois ocupavam-se com bruxarias e artes mágicas... Assim... Quando um pirata lhes roubava as mercadorias lançavam... Contra ele uma maldição... E este via-se obrigado a voltar à Terra... É... Restituir o roubado... Ou não conseguia fazer-se ao mar... Também... Afirmavam poder deter as tempestades... Levantar temporais... Ocasionar... Naufrágios... Etc... Como é possível que acreditem em tais coisas e sejais... Cristãos? Perguntava-lhes Marco Polo... O bispo de Socotorá diz o mesmo... Mas nós afirmamos que é... Verdade... Não se conseguia fazê-lo sair dali... Apesar de o próprio bispo os... Excomungar-se... Praticavam a magia... Os barcos piratas que chegavam a Socotorá eram bem recebidos... E os naturais compravam-lhes as mercadorias a bom preço... Comprar o roubado a um idólatra ou a um sarraceno... Não é... Nenhuma desonra para um cristão... E assim se desculpavam... Mil milhas ao sul de Socotorá chega-se a outra ilha muito maior... Uma das maiores do mundo... Madagascar... Os seus habitantes eram governados por quatro sheiks ou... Anciãos... Que eram os chefes... Ali o negócio era comprar empresas de... Elefante do continente africano... Que vinha de Zazibar... Comiam... Carne de camelo... Que era... Na sua maneira de ver... A mais agradável do... Mundo... Também se dedicavam a caça... Que era muito abundante... Sobretudo os linces... Servos... Corsas... Etc... Dentro de pouco tempo... Se tivermos sorte... Comentou certo... Dia um indígena... Poderemos ver um Hulk... Trata-se de algum animal... Inquiriu Marco Polo... É verdade que nunca ouviste falar no Hulk... A ave Hulk... Então contou como era esta ave... Que de uma ponta da asa até... Ponta da outra media... Mais de dezesseis passos... Envergadura tão... Extraordinária... Não a podia ter nenhuma águia... Por grande que fosse... Posso dizer-lhe... Senhor... Que esta ave é como águia... Mas... Quanto ao tamanho... É como se comparássemos uma galinha com um... Passarito insignificante... E de que se alimenta... Do que encontra... Conta-se que uma ocasião se lançou como... O raio sobre um elefante... Levantou-o no ar e o levou como se fosse... Uma pena... Depois soltou-o e o infeliz animal... Espatifou-se de encontro... A umas rochas... Enquanto morria... A ave Hulk lançou-se sobre ele... É... Devorou-o... Deve tratar-se de um grifo... Quis explicar Marco Polo... Uma ave que é metade águia... Metade leão... Oh... Não... Senhor... Não se trata de grifos... Mas da ave Hulk... Insistiam teimosos... Bem... Meu senhor... O grande Khan dará qualquer prêmio a... Quem consiga mostrar-me uma ave Hulk viva ou morta... Ninguém se pode expor a enfrentar um Hulk vivo... Pois... Com uma bicada lhe tiraria a vida... Em todo caso... Se tivermos sorte... Poderemos apanhar uma pena... Bem... Bastaria uma pena... Informado o grande Khan por Marco Polo... Pôs tanto empenho... Em possuir uma amostra dessa ave extraordinária que mandou... Embaixadores a Madagascar... E um deles teve a sorte excepcional de... Poder adquirir uma pena de ave Hulk... Esta pena média 90... Palmos e a parte ou cada pena tinha dois palmos de circunferência... O mensageiro também levou uma presa de uma espécie de javali... Tão grande como um búfalo... Marco Polo até ver a pena... Negou-se a acreditar na existência da... Ave Hulk... Outra vez se põem de acordo as lendas sobre o país dos... Diamantes e aparece Sindibad... O Marinheiro e outros contos orientais... Que repetem a história da ave Hulk... O Hulk... Recolheram-se fragmentos fósseis de aves de períodos... Antediluvianos... Aves com garras nas articulações das asas... De grande... Envergadura... Dentes em bico... Etc... O que faria supor que naquelas... Épocas existissem aves de tão grande tamanho naquela região da... Terra... No Museu Britânico conserva-se um ovo cuja capacidade é de... 10,5 litros... A ave que deve tê-lo produzido seria do tamanho... Bastante maior que um avestruz... Se imaginarmos que era dotada de... Asas proporcionadas... Garras e bico... Temos a ave Hulk... X pelo continente negro... Zanzibar é uma pequena ilha situada em frente do continente... Africano... No território do Quênia e Tangânica... África Oriental... Inglesa... Marco Polio chegou até aí e viu seus habitantes negros... Diz que eram tão altos que... Se fossem proporcionados... Seriam... Uma verdadeira raça de gigantes... Mas eram muito magros... Contudo... Eram fortes a um tal ponto que podiam levar as costas cargas e fardos... Que só quatro homens brancos poderiam acarretar... As suas bocas eram... Grandes... O nariz arrebitado... Maçãs do rosto salientes e os seus olhos... Tão grandes e espantosos... Segundo palavras do navegante... Que... Todo o seu aspecto é de um demônio... Diz que viu ali as mulheres mais... Feias do mundo... Pois eram ainda mais repugnantes do que os homens... Alimentavam-se de carne... Leite... Arroz e tâmaras... Os elefantes eram tão abundantes... Que quase todos os nativos... Viviam do comércio dos dentes... Viu ali um animal cujo pescoço media três pés... Tão comprido... Era... As patas anteriores... Mais compridas do que as traseiras e a cabeça... Pequena e graciosa tinha um par de cornos... A sua pele branca com... Manchas avermelhadas... A girafa... Também aqui se obtinha o âmbar cinzento... Pois eram muitas as... Baleias que o mar arrojava às ilhas... As lutas entre os chefes negros eram terríveis e entravam nelas... Camelos e elefantes... Os homens combatiam a pé com lanças e... Escudos... Sendo o maior perigo os elefantes... Que levavam sobre... Lombo castelos de madeira com dez homens que atiravam pedras... Lanças e flechas aos atacantes... Marco Polo divide a Índia em três partes... Que não coincidem... Com a geografia atual... Estas partes eram a Índia maior... A Menória... Média... A Índia maior estendia-se desde Mabar... Frente a Ceilão... Até ao... Reino de Kesmakonar... Corresponde à Índia continental em direção... Oeste... A Índia menor compreende a Ziyamba... Sul da Indochina... E todas... As ilhas... Entre as quais sobressaem Java e Samatra... A Índia menor não tem nenhuma relação com a Índia... Mas isto é... Pelo facto de Índia se empregar... No reino de Kataí... Como nome... Genérico atribuível a todos os países estrangeiros... A Índia média era nada menos que o reino da Abacia... Abissínia... Em África... O principal rei desta região era cristão e residia na atual... Abissínia... Diz Marco Polo que os cristãos deste reino se distinguiam dos... Demais pelo facto de receberem um baptismo de fogo que consistia em... Marcarem-se as pessoas com três cruzes... Uma na testa e uma em cada... Face... Os maometanos marcavam-se com uma linha na testa... Os judeus... Tinham duas marcas nas faces... O apóstolo S. Tomé converteu muitos habitantes destas regiões... Sobretudo na Núbia e depois na Abissínia... Prosseguiu o céu... Apostolado por terras situadas mais ao norte... Até que na província de... Mabar, Índia... Recebeu a morte e foi sepultado naquele lugar... Marco Polo afirma que esses guerreiros eram os melhores do... Mundo... Pois sendo cristãos... Tinham que defender constantemente com... As armas na mão a sua terra e a sua fé contra os sarracenos que os... Importunavam pelo norte e os idólatras que os molestavam pelo sul... Ao norte achavam-se os sarracenos... Que dominavam até a província... De Adem... No sul estavam os negros da Núbia... Sudão e outros... No ano de 1288 o rei deste país... Que era um bom cristão... Decidiu... Visitar pessoalmente o sepulcro de Cristo em Jerusalém... Os ministros... Do seu governo pediram-lhe encarecidamente... Que não fizesse tal coisa... Pois a viagem era longuíssima e expunha-se a muitos perigos... Além de... Não ser conveniente... Deixar o reino sem soberano durante tanto tempo... De tal modo lhe pediram que ao fim o rei se deixou convencer e... Enviou em seu lugar um bispo... À frente de numerosa representação de... Nobres e clérigos... Chegaram sem novidade a Jerusalém... Ofereceram-o... Sacrifício em nome do seu rei... E regressaram às suas terras de Abacia... Mas de regresso passaram pelas terras do sultão de Adem... Este... Chamou o bispo à sua presença... E quis convertê-lo a um malmetismo... Discutiram longamente... E o bispo não se deixou convencer... Permanecendo firme na sua fé... Irritado o sultão... Ofendeu-o e insultou... O fortemente... Ao chegar à Abacia... O prilado contou o que tinha... Ocorrido com o sultão de Adem... Imediatamente o rei de Abacia... Chamou os chefes do seu... Exército e ordenou-lhes que se preparassem para conquistar Adem... Há... Sempre espiões em toda a parte... E em breve os sarracenos souberam... Que o exército de Abacia os vinha atacar... E por isso chamaram os céus... Irmãos de religião... E juntos organizaram um poderoso exército... Maometano... O choque entre cristãos e maometanos foi espantoso... Mas não... Era em vão que os guerreiros de Abacia eram considerados os... Melhores do mundo... Finalmente... Os sarracenos foram vencidos e a... Cidade de Adem entregue ao saque... A província de Adem estava situada à entrada do Mar Vermelho... Chegavam ao seu porto barcos vindos da Índia Maior e Média... Ali se... Descarregavam as mercadorias em barcaças mais pequenas... Pois eram... Melhores para navegar no Golfo... Lembremos-nos que na época de... Marco Polo não existia o canal de Suez... Este território era um ístimo... Ou seja terra firme... E não era possível passar por Mar do Mar Vermelho... Para o Mediterrâneo... Navegava-se por este Golfo durante uns vinte... Dias... Ao fim dos quais se desembarcavam as mercadorias... Que eram... Levadas sob camelos em extensas caravanas até o Nilo... Uma vez chegadas a terras do Egipto... As caravanas... Descarregavam em barcaças chamadas... Se desciam o Nilo até... Ao Cairo... Ali... Atravessavam o canal de Calizene... Chegando a... Alexandria... Que era o centro comercial mais importante do... Mediterrâneo Sul... Como se vê... O caminho seguido pelas mercadorias desde a Índia... Até a Itália era extenso... Mas era considerado como o mais seguro de... Todos... Em Adem embarcavam cavalos arábicos... Que se distribuíam por... Todas as regiões em que eram solicitados... Esta província de Adem era governada por um sultão e todos os... Habitantes eram sarracenos... Que tinham um ódio de morte aos cristãos... Tanto é assim que quando o sultão da Babilônia... Durante a época em... Que escreve Marco Polo... Ainda que pareça estranho... Babilônia era ó... Nome pelo qual os cristãos... Conheciam a cidade do Cairo... Como se... Sabe... A verdadeira Babilônia era na Ásia... Decidiu tomar Acre... Na Terra... Santa... Pediu ajuda aos reis maometanos... Pois bem... A província de... Adem colaborou com... Trinta mil cavalos e quarenta mil camelos... Tão... Grande era o ódio que tinha contra os cristãos... Nesta região extraía-se incenso de uma árvore parecida com o... Aberto... Mas mais pequena... O incenso obtinha-se arrancando um pedaço... De casca ou fazendo uma incisão... O incenso manava gota a gota e era... Recolhido em vasilhas onde endurecia rapidamente em consequência... Do calor que havia... Eram grandes pescadores e pescavam atum em grande... Abundância que... Além de venderem muito barato... Secavam... Pois bem... Bastava deixá-lo ao sol para que a carne do atum ficasse como... Queimada de tão seca que ficava... Por outro lado... Não cultivavam outro grão que não fosse o arroz... E o milho... E por isso não tinha pão de trigo... Tão pouco tinham uvas... Nem vinho natural... Ainda que produzissem um licor de arroz e de... Tâmaras... Que era muito bom... A fartura da pesca fazia com que alimentassem o gado com... Peixe seco... Os cavalos... Camelos... Ovelhas e bois comiam deste gênero... De peixe... E estavam tão acostumados... Que se se lhes dava peixe fresco... Também o comiam... Ainda que preferissem o seco... Não lhes davam... Atum... Mas um peixe pequeno... Que apanhavam em grande quantidade... É... Deixavam secar ao sol... Os nativos preparavam uma espécie de bolacha à base de peixe... Este era cortado em pedaços pequenos... E deixavam-nos umedecer... Misturando-os depois com uma farinha de arroz ou de milho... Esta... Massa era amassada como se fosse farinha de pão... E davam-lhe essa... Forma... Deixando-a endurecer ao sol... Que era tão forte que fazia as... Vezes de forno... Os barcos faziam provisão deste biscoito para servir... De alimento nas longas travessias... Antes de partir para Balfour... Marco Polio inteirou-se de que o... Maior negócio do governador desta cidade era o monopólio do... Incenso... Incenso... Que tinha também um bom porto... Era o... Centro de compra e venda de gado cavalar... Os célebres cavalos árabes... Chegavam aqui em longas caravanas... E eram embarcados rumo à Índia... Onde os compravam a bom preço... Na ilha de Hormuz... A entrada do Golfo Pérsico... Governava o... Melik de Hormuz... Que significa Senhor de Hormuz... Todos os habitantes... Eram sarracenos e este chefe tinha... Muitas cidades sob o poder é... Mando... O calor que fazia nesta região era tão espantoso... Como já se... Disse na primeira parte... Que todas as casas... Tinha um certo sistema de... Ventilação... De contrário... Não se poderia resistir... Calaiati era uma cidade fortificada... Dependente do Melik de... Hormuz... Quando este se via atacado pelos seus inimigos... Retirava-se... Para esta fortaleza... Que nunca tinha sido atacada... Tão fortes eram as... Suas muralhas... A sua situação era tão boa... Que nenhum barco podia... Entrar ou sair do Golfo... Se da fortaleza o quisesse impedir... Conta-se que o Melik de Hormuz... Era súbdito e tributário do rei de... Quirman... Em certa ocasião este exigiu-lhe um tributo demasiado... Elevado... E o Melik de Hormuz... Negou-se a pagá-lo... O rei de Quirman ficou encolherizado e enviou contra ele um... Poderoso exército... Então o Melik retirou-se para a fortaleza de... Calaiati e esperou... Entretanto... O exército tentava por cerco a Hormuz... Mas como Calaiati impedia a passagem de barcos pelo mar... O... Comércio ficou paralisado... O que fez com que o rei de Quirman visse... Diminuir os seus impostos de maneira tão alarmante... Que não teve... Dúvida em solicitar uma conciliação do Melik de Hormuz de maneira a... Baixar o aumento de imposto que lhe pedira... Com este relato sobre Hormuz... Que se liga com as páginas que na... Sua primeira parte dedica a estas terras... Marco Polio termina as... Crônicas das suas viagens pelas Índias... Supondo que poderia ter esquecido alguma coisa que pudesse... Ser importante ou curioso para os leitores... Marco Polio juntou um... Apêndice para relatar as guerras entre os príncipes Tartários e alguns... Informe sobre as regiões que ele chama do Norte.